O Corinthians fez o dever de casa diante do Oeste e conquistou a classificação antecipada para a próxima fase do Paulistão, mas ao final da partida o clima era de tristeza na Arena Itaquera. Veja por que com o Jonas Campos. Antes do jogo, homenagem. Jogadores de Corinthians e Oeste entraram em campo carregando balões pretos com o nome das vítimas da tragédia na escola de Suzano. Ainda sem gustar gol, o argentino Mauro Gosseli foi mais uma vez a referência do ataque e buscou o gol de tudo quanto é jeito. De cabeça, de letra e até de bicicleta. Quando a bola não chegou, ele mesmo foi atrás, recuperou, mas parou no goleiro Matheus. A ansiedade de marcar na Arena era tanta que o argentino até furou o cruzamento de Wagner Long. O timão teve também uma chance clara com o Pedrinho nessa sobra de bola dentro da área, mas nada de gol no primeiro tempo. No segundo, Carilli colocou Jadson na vaga de Ralf e o Corinthians foi para cima. Tanto é que não demorou para sair o gol. Após o cruzamento de Pedrinho, Danilo Avelar subiu mais alto que todo mundo para abrir o placar em Itaquera. Daí em diante, começou a pressão do timão, que quase ampliou com o Pedrinho. Com o Wagner Love. Com ele, Mauro Bocelli. Mas estava difícil sair o segundo do Corinthians. E quem não faz, quase toma. Olha só o Oeste colocando o Cássio para trabalhar. Lá na frente, nem o passe açucarado de Love. E o bonito toque de Jadson terminou em gol. Trave. E na última do Bocelli no jogo, o argentino mais uma vez passou em branco, mas criou inúmeras chances e segue com moral e cabeça boa. Diferentemente do habitual, quem concedeu entrevista coletiva após o jogo, não foi o técnico Fábio Carilli, e sim o lateral esquerdo, Danilo Avelar, que sentou aqui na bancada da sala de entrevista coletiva da Arena de Itaquera. E antes de ouvir qualquer pergunta, deu uma notícia triste. Em nome de todos os atletas da nação do Corinthians, a gente veio dar uma notícia não muito legal. Teve uma pessoa chamada Diego, 23 anos, que teve uma parada cardiorrespiratória no jogo de hoje. e no caminho para o hospital, faleceu. O Corinthians volta a campo nesta quarta-feira contra o Ituano, em jogo válido pela última rodada do estadual.